Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que nós recebemos a respeito da relação do cigarro, do tabagismo com o processo de calvície, com a queda de cabelo. Mas antes de começar, só lembrando que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesse assunto, não deixe de se inscrever. Muito bem, como nós já abordamos aí em outros vídeos, a principal causa da calvície, o principal elemento que leva ao desenvolvimento da calvície é a tendência genética que a pessoa tem. Então esse é o elemento fundamental. Mas o cigarro ele pode agravar essa evolução, ele pode fazer com que essa evolução seja mais rápida ou que ela se manifeste de maneira mais precoce. O que isso quer dizer? Que se você não tem nenhuma tendência para calvície ou se a tua tendência para calvície é muito pequena, independente de fumar ou não fumar, você não deve ter problemas de queda de cabelo de calvície. Porém, se você já tem uma tendência e essa é uma tendência intermediária ou até uma tendência mais forte, o cigarro provavelmente vai acelerar esse processo. Então nós temos alguns estudos avaliando populações em que entre tabagistas, a manifestação da calvície ela é mais precoce e mais intensa do que aqueles que não fumam. Ou seja, talvez esses pacientes mais jovens que fumam provavelmente eles iriam evoluir com o processo de calvície, mas em função do cigarro isso acontece de maneira mais precoce, acontece de maneira mais intensa. Nós sabemos que das diversas toxinas que existem do cigarro, elas podem comprometer diretamente o folículo piloso ou se não de maneira direta no folículo, na raiz do cabelo, mas muitas vezes de maneira indireta no que se refere à circulação sanguínea que vai para o folículo piloso. Agora um dado muito importante, se você pensa em fazer um transplante capilar, fazer uma restauração cirúrgica capilar, é fundamental que você não fume, porque logo após o transplante capilar, temos vídeos também aqui falando a respeito do transplante capilar, das diferentes técnicas, mas independente da técnica, no pós-operatório vão ter aquelas áreas então que os folículos foram colocados na área a ser tratada, foram colocados na área calva. E as semanas seguintes, os meses seguintes, vão ser cruciais para a integração desse enxerto, desse novo, desse folículo que foi colocado nessa nova região. E uma pele saudável, uma circulação adequada é fundamental para o sucesso. O fato de você fazer a cirurgia, tirar o folículo da área doadora e colocar na área a ser tratada, não garante que esse folículo vai crescer. A gente pode ter problemas no meio do caminho que não façam que o folículo realmente cresça da maneira que a gente gostaria. E um dos problemas é o cigarro. Então, nós não recomendamos que o paciente fumante faça o transplante de cabelo. Pode até ser feito, mas pode ocorrer um prejuízo no resultado. Então, o ideal que candidatos aí, que pessoas que estejam pensando em se submeter ao transplante capilar, que interrompessem antes o tabagismo, para que a gente possa ter o melhor resultado possível com a cirurgia. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.